DJ Leozinho, DJ LC da Roça É o tico e teco da pontaria né mano DJ LC da Roça tá aí O responsável por tocar 90% da pontaria sonora no Rio de Janeiro é esse cara aí Os outros 10% e a concorrência que não chega nem aos pés Esse é o Leozinho da Roça tá O mais intimado que tem, o mais intimado possível Aê, diretamente da puta que pariu Pô, meu teu cu, vai começar a mordoçada Aê, aê, puta que pariu Tá tudo, dois tá calmo, olha mulher o que eu falo pra tu Vai, começa aí Tá tranquila, hoje tem bala na sul, bala na zona sul Sarra da Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Sarra da Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Sarra da Glock de ouro Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa hein Sarra da Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Ritmo da jogada encerrada tá começando agora Então, aumenta o som, vai começar o poteirão LC da Roça Leozinho É a mesma conexão, vem que vem Vamo nessa mulher, vamo nessa Vem, 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 vem Tô fumando a da brava, ela joga na minha cara Vem, 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 vem Tô fumando a da brava, ela joga na minha cara Tô pitbull de raça, no meu porte é uma aglopada Do pentão que tá rajado, sou terror dos alemão E as bandidas chamadas de faixa Ai, tá linda, como tu é safada Tu não pode ver o bravo, que já quer uma cachorrada Não pode ver o coiavado, que já quer uma cachorrada Não pode ver o TLC, que já quer uma cachorrada Vem, vem, briga, por favor, sem confusão, caralho É muita puta querendo A tropa do bravo, a tropa do bravo, a tropa do bravo Vamos nessa, vamos nessa, grita a tropa do teu macho A tropa do bravo, a tropa do bravo A tropa do bravo, a tropa do bravo Vem, vem, briga, por favor, sem confusão, caralho É muita puta querendo Vamos nessa, vamos nessa Vai botando a mão no chão, desce com o bucetão Se tu gosta de homem palha, tu vem com a tropa do negão Vem, 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 vem Piquezinho dos cria, porra, muito ritmado, tamo aí, caralho A tropa do negão, começando, vem A tropa do negão, vem com a tropa do negão Trapa a mulher da xereca apertadinha, vem com nós, porra Trapa do Michael Jordan Trapa a tropa do Michael Jordan Xerequinha apertadinha, gosta de fazer amor Mas a tropa do negão, pega firme sem caô Ela pediu pra eu parar, quando deu um porradão bolado Falou pra eu ir devagar, que tinha um ruteiro baixo E o mulher para de caô, não é sigilo, não é segredo Hoje eu tiro teu medo, que tu tem de piro preto Essa tropa do negão, vem com a tropa do negão Mulher para de caô, não é sigilo, não é segredo Hoje eu tiro teu medo, que tu tem de piro preto Essa tropa do negão, pegada de gorila bruto E te mata na piroca, essa dó só tá de longo Essa tropa do negão, vem com a tropa do negão Pegada de gorila bruto E te mata na piroca, deixa a dó só tá de luto E te mata na piroca, deixa a dó só tá de luto E te mata na piroca, deixa a dó só tá de luto A tropa do negão, a tropa do negão Vamo nessa, vamo nessa, vem, 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 vem Olha só, olha só, olha só Tá começando tudo ao vivo, tudo ao vivo Tudo ao vivo, escuta aí, vem, 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 vem Oi, vai de quatro no caralho, grita o nome do teu macho É o LC, é o Léo Zé, é o Dorbê, é o Johnny Bravo Vamo nessa, vamo nessa, hein Ela quer sentar pro Parazim Vagabundo criminoso É nele que o Bravo confia Pra portar o AK de ouro Vagabundo criminoso, é nele que o bravo confia pra portar a glock de ouro Ela quer sentar pro mano testa Vagabundo criminoso, é nele que o dober confia pra portar a glock de ouro Ela só quer vir pro pele da roça envolver com o bandido e geser o tic-toc Então sarra tereca no pente de acrílico de tritatino da p... Puta que pariu, chama aquela tua amiga Maria Bandido, Maria Fuzil Isso, vem que vem, a tropa do bravo, tropa do goiabada Mais uma pra roça, esse daqui é o primeiro set do ano, hein Pau vai quebrar, o bagulho vai pegar fogo, hein LC, leozinho, conexão que nunca falha Valeu lost, valeu capetinha, valeu fiel e caçulinha E Nike, e Corora, vamo nessa Vem, 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 vem Sarra tereca no pente de acrílico de tritatino da p... Os tu fode, 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 o mano bravo de tal sacote Os tu fode, 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 o goiabada de tal sacote Os tu fode, 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 o DJ é tricic de tal sacote Sarra tereca no pente de acrílico de tritatino da p... Os tu fode, 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 fode Trapa do Gênio Hit, lead, bandido Hit, lead, bandido Hit, lead, bandido Hit, lead, bandido A tropa do Michael Jordan Michael Jordan Vem cá, tropa do... Ela que é o Vapula do Viet que nunca viveu na sombra da aula de vender droga, exemplo, prestando conta. Aula de vender droga, exemplo, prestando conta. Aula de vender droga, exemplo, prestando conta. Ele é safado, marrento e ainda mete gostoso. Jurei nunca mais voltar, mas sem querer sentei de novo. Depois da briga é mais gostoso, ele fica caradão. Vem descontar tua raiva, fudendo, fudendo, fudendo. Vamo nessa, amanhã aumenta o som. Você que tá na sala, faça os móveis. Isso, arraste o sofá pro lado. Joga pra tropa do bravo, tropa do goiabada, porra. Fudendo, 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 meu bucetão. Vem descontar tua raiva, fudendo, meu bucetão. Vem descontar tua raiva, fudendo, meu bucetão. Vem descontar tua raiva, fudendo, meu bucetão. Vem fudendo, fudendo, piranha. Vem fudendo com vapor. Tu fuma droga, ganha pau, só não vai ganhar amor. Toma! Tu fuma droga, ganha pau, só não vai ganhar amor. Tu fuma droga, ganha pau, só não vai ganhar amor. Vem fudendo, 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 fudendo. Vem fudendo, 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 fudendo. Vem fudendo, 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 fudendo. Vem rocinha, rapaziadinha do Vintigão. Vamo chegar, vamo chegar. Vem, 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 vem. O ritmado tá aí, nós tá aí, porra. É o bairro da Rocinha, ó. Vem que vem. Vem que vem, vem, vem. Ela quer os artigo 33, mulher. Vou falar pra tu. Vem fudendo com o Megazord. Bandido da dor mais um. Rapaziadinha da dor mais um. Vem que vem, vem. Vem, vem, vem. Três pacão de cem no bolso. Tem três piranha na treta. Três pente de glock novo. No assintado de faixa preta. Ela quer os artigo 33, piranha. Vou falar pra tu. Vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo. Vem fudendo com o Megazord. Bandido da dor mais um. Vem fudendo com o Megazord. Bandido da dor mais um. Ela quer os artigo 33, piranha. Vou falar pra tu. Vem fudendo, vem fudendo. Vem fudendo com o Sorriso. Bandido da dor mais um. Vem fudendo com o USD. Bandido da dor mais um. Vem fudendo com o Menor Vio. Vamos nessa, vamos nessa. Vem fudendo com o Menocê. Bandido da dor mais um. Vem fudendo com o Flamengo. Bandido da dor mais um. Vem fudendo com o Coroa. Bandido da dor mais dois. Hoje eu vou já vou se arrebentar. Taca no teu buraquinho. Vem fuder com a tropa dos sem carinho Vem fuder com a tropa dos sem carinho Vem fuder com a tropa dos cinco sérios É na calada da madruga que ela surpreende vocês Sai de casa escondida pra fuder na Rua 13 Sai de casa escondida Quase a dia da Rua 13, nós tamo junto, cara Quase a dia da final Sai de casa escondida pra fuder na Rua 13 Sai de casa escondida pra fuder na Rua 13 Tchau, 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 tchau Tata, 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 tata Tata o pânico do sou um dos juvent therapeutic E marola gastando grana, usando droga, eu vivo a vida Tá apenas começando, hein Minha gostosa, santa, olha, olha e dá ófio Senta muito, quer fuder nos tudo Psykan, 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 Psychan Psykan Vambora, vambora, vambora mulher vem vem Se é pra manter a tropa, mantém, se é pra rajar, nós tá soltinho Joga a bunda na Rocinha, vem sarrando de ladinho Relaxa que hoje tu dá, os inimigos do fim Puta aqui o pariu Vem, 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 vem O nosso ritmo é esse aqui Olha só, olha só, então pra lembrar aí, ó Você que quiser contratar um baile da Rocinha, um baile do Vitigal pro teu evento Chama nesse número aqui, ó 9, 9, 8, 6, 1, 6, 1, 7, 7 D, 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 21 9, 9, 8, 6, 1, 6, 1, 7, 7 Ai, barba branca, ai, cavanhaque Ah, essa aqui tá foda A pedido, a pedido Escuta aí, ó No bolso um aquário cheio, no dente um HB20 É que bandido na Rocinha, além de rico, anda chique Ele banho com muito ouro, sua gloca e seu AK E o sorriso lá do Bravo vale um carro popular Sorriso do Marco Jordan vale um carro popular Eeeh, car nåu Tап, raiva Vamo nessa, hein? Trap, raiva Ela quer sentar por barba branca Porque ele é bandido Pro bolso cheio de peixe Parecendo aqua rio Vem piranha, vem sentar por barba branca Vem piranha, vem sentar por barba branca Tá gastando muito peixe Comendo muita piranha Bica de bandido porra Vem piranha, vem sentar por barba branca Tá gastando muito peso e comendo muita piranha Tá gastando muito peso e comendo muita piranha Eu vou ficar até de manhã só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã só pra arrastar essa novinha Eu dou pra ela balinha só pra ela sentar, 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 sentar com a Tiaguinha Senta, sentar com a Tiaguinha Vem, 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 vem Só pra ela sentar com a Tiaguinha O L.C. da Roça, ele dá pra ela balinha só pra ela sentar com a Tiaguinha O L.O.zinho da Roça, ele dá pra ela balinha só pra ela sentar com a Tiaguinha Senta, venta, fatiaguinha Senta, venta, fatiaguinha Senta, venta, fatiaguinha Senta, venta, fatiaguinha Vamos nessa, vamos nessa, hein Aposeadinha do Caciopão, Vila Verde Alô, tropa da roadora, dois mais um, final Alô, tropa do Alto, nove, nove, casa da paz Valeu, Paula Brito, Dionêia Agulhador, valeu, capetinha Vamos nessa, vamos nessa, hein Vem, vem Senta, venta, fatiaguinha Vem, 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 vem Toma, 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 toma Jogadinha ensaiada, jogadinha ensaiada, porra Olha só, vem Tu quer de 5, 5, 6 ou de 7, 6 Vem, olha só Toda sexta, sábado e domingo Rala baile na manhã da América Latina E o morador que me falou que todo mundo gostou Vem, vem, vem Vamos nessa, mais uma, mais uma E aí, RG Essa aqui para tudo no baile, hein Vamos nessa, vem, vem E aí, RG E aí, RG O morador que me falou que todo mundo gostou Hoje tem palinações É o Paracinho Vamos nessa, vem Alisa, 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 alisa Você tem imagens do Parque dos Príncipes Tropa do 5, 7 Tropa do 5, 7 Tropa do 5, 7 Anda pra elas, anda pra elas Vou te dar o nome das tropa que elas perdem E o que? Vou te dar o nome das tropa que elas perdem Tropa do Goiabada, do Bravido, 5, 7 Tropa do Goiabada, do Bravido, 5, 7 Tropa do Goiabada, do Bravido, 5, 7 Quando elas vêm se joga É estressado, vai lá estressado Vem que vem Quando elas vêm se joga Quando elas vêm se joga Elas se derretem Quando vem passando A tropa, a tropa, a tropa 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 Vai fudeu 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 Vem O Pitbull do 5, 7 De repente aparecer Tropa, a tropa, a tropa Tropa da sua auditária Hoje tu vai fuder com o stream Vem barro Só os muleque O Pitbull bolado Do 5, 7 O Bravido Me fode, me fode Seu filho da puta Me fode Seu filho da puta Sente o clínio Me fode Seu filho da puta Uma ideia é uma ideia Um papo é um papo Tropa do 5, 7 Goiabada E do Bravo Uma ideia é uma ideia Um papo é um papo Tropa do 5, 7 Goiabada E do Bravo Fica de 4 e toma piroca Fica de 4 e toma porrada Fica de 4 e toma piroca Fica de 4 e toma piroca Hoje ela brotou no baile da roça Quis fudeu com o bravo e com o goiabada Fica de 4 e toma piroca 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 Hoje ela brotou no baile da roça Quis fudeu com o bravo e com o goiabada O Chate, o Chate é safada Ela senta com força no palco Com vontade, com vontade, com vontade O Chate, o Chate é safada Ela senta com força no palco Com vontade, ela senta com força Ela senta com força, ela senta com força Vitimada, amor, vai no seu bem No palco, com vontade O Chate, o Chate é safada Ela senta com força no palco, vontade Palco, vontade, palco, vontade Ponte-te, ponte-te, é safada Ela senta com força no palco, vontade Ela senta com força, ela senta com força Senta com força no palco, vontade Puta essa puta safada, sua ordinária de noite Hoje tu vai pro The Cross, The Cross, The Cross Esse é o Pique, rapaziada, compartilha muito Valeu, Jay Léozinho da Roça DJ L, seu palco tá quebrando Ritmo do Parque dos Príncipes Então, vou tocar minha saideira logo pra vocês Fica com Léozinho, botando couro, botando couro Vem que vem, vem Depois de glock, eu sou bonitinho De fuzil, eu fico lindo Essa é a visão das doida que vem, não me sei Quando eu verava porra, ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela queira, vai sentar pra criminoso Tenta pra criminoso Você falou, você falou pra fulana Você vai pra criminoso Você falou pra fulana, falou pra c ignorance Hoje tem fôlego na zona azul, pau A cigana com a puta vergonha Amiga que ama Tarrará, tarrará, doque de ouro 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 No baile da Rocinha, a noite é só o dia Pra ver, eu te pergunto Você quer, você quer, putaria Goiapada, eu te pergunto Você quer, você quer, putaria L.C. eu te pergunto Então vem, mulher, vem Você quer, putaria Você, você, você quer Você, você, você quer Você, você, você quer Esse é foda, caralho Não tem jeito aí Você, você, você quer Você, você, você quer Você, você, você Bazeadinha do Boyer Tamo junto, tamo junto Quando eu digo aqui eu sou bonitinho De fuzilo eu fico lindo Essa é a visão das coisas que vem no sol Esse é o Big Rapaziada Eu quero mandar um forte abraço Pros irmão também Que tá privado da Liberdade Vai escutar o nosso set também Curtir aquele baile da Rocinha Atualizado, ritmado Liberdade pra geral Valeu, rapaziada Tamo junto E ó Pra lembrar, Leozinho Fala pra rapaziada Seguir nós lá no Instagram também Arroba DJ Leozinho da Roça Arroba DJ LC da Roça E a partir de agora Leozinho quebrando tudo Quebrando tudo E aí, Leozinho Ô, Vitor Esse é o pique, então A partir de agora Moleque Leozinho no controle Pega a visão Jogada ensaiada, né Zero, zero, um E nós vamos começar Nesse pique aqui, ó Vamos começar Vamos começar Hoje, 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 hoje Na treta do Bravo Eu vou sentar no pau Sento para o Goiabá Dá pro gaúna e catatau Lá na treta do Bravo Lismo e forte gostosinho Vou foder com barba branca Mano, um gênio e um parazinho Hoje na treta do Bravo Que eu sento no cacete Eu vou dar puta maluco Um cacinho e um capacete Lá na treta do Bravo Tu escuta o Gemi, Gemi Foda com o LC da Roça Com Leozinho e Rica Hoje, hoje, na treta do Bravo Que elas vão perder a calcinha Você vai gozar gostoso Com as novinhas da Rocinha Eita 001 da sequência de C Leozinho Começou, caralho Vamos nessa, mulher Vamos nessa, vem caralho Vem, vem, vem Chama, mulher Estou tentando e rebolando Tome Vara Vai sentando e rebolando Vai sentando e rebolando Hoje na treta do Bravo Pra lalô, papa perra Pra treta do Tamo junto paizão, valeu maicon jorda, mas é o seguinte, vamo começar o bagulho doido, alô tropa da mangueira ai nessa porra ai! Vem vem pra mangueira, vem vem pra mangueira, vem vem pra mangueira, vem vem pra mangueira, vem vem pra caralho, vem, porra, vem, porra, nós te empurra, ai caralho, vem 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 Ela passou, olhou pro lc e sorriu, elas passou, olhou pro guiguinho e sorriu, que puto que puta safárias quer sentado, meu fuzil Que puto, que puta safaras, quer sentar no meu fuzil Elas passou, olhou pro DJ Fernandinho e sorriu Elas passou, olhou pro DJ e sorriu Que puto, que puta safaras, quer sentar no meu fuzil Que puto, que puta safaras, quer sentar no meu fuzil Que puto, que puta safaras, quer sentar no meu fuzil Que puto, que puta safaras, quer sentar no meu fuzil Olha aí, FD, olha aí, FD, tamo junto, moleque doido Vamos pra cima, vem caralho, vem É o seguinte, mais uma braba, mais uma braba, parte 2 Olha a RG, tamo junto, moleque doido É porradeiro, porradeiro, vem Chama ela, vai Porradeiro, vem Porradeiro, não é nem xereca Porradeiro, não é nem xereca Os criatos arritmando Arritmando, vem com a nossa Você vai tomar tomando Vem no pique do Vindigal Você vai tomar tomando Porradeiro, vai tomar tomando Esse é meu mano bravo Que tá te patrocindo Te patrocindo Te patrocindo Caralho, vamo nessa mulher Só, rapinho jogando um popuzão De quatro, mulher De quatro, vem caralho Esse é moiabalo Que tá te patrocindo Vai tomar tomando Toma na xota Toma na xota Vai tomar Plota aqui na rosa E o bravo te taca piroca Toma na xota Toma na xota Plota, plota aqui no Vindigal Goiabada, taca piroca Então toma, toma Sequência de brinca Vai se impondicionar E tu senta Então toma, toma Sequência de brinca Vai se impondicionar E tu senta Então toma, toma Sequência de brinca Vai se impondicionar E tu senta Então toma, toma Sequência de brinca Mas se impondicionar E tu senta Tu tá querendo E não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a glock da minha cintura Quase, quase derrubou a glock da minha cintura Leme se cocô, tamo junto, moleque doido É que do príncipe é que ela perdeu o medo É segredo É segredo Quer foder com o LC da roça no banco do jipe preto? Quer foder com o Léozinho da roça no banco do jipe preto? Quer foder com o DJ Guiguinho no banco do jipe preto? Quer foder com o FH no banco do jipe preto? É segredo É segredo Quer foder com o KN no banco do jipe preto? Quer foder com o Novinho no banco do jipe preto? É Novinho, tamo junto, moleque! Quer foder com o Pato Rô Quer foder com o Fernandinho no banco do jipe preto? Elas ficam molhadas E o que? Elas se derretem Quando vem passando a tropa do 157 Quando vem passando a tropa do 157 Quando vem passando a tropa do 157 Pode essa piranha Eita, caralho! É sequência, tá? Zero, zero, o L, C, L, Z no controle Quebrando tudo, vem? Xô, bê! Pode essa piranha Mano bravo, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Goiabada, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Mano bravo, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Goiabada, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Bate com o pau na minha cara, dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira, me fode filha da puta Bate com o pau na minha cara, dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira, me fode filha da puta A setecentos por hora, sem parar e nem cansar Socando firme minha buceta, assim que eu quero Eita caralho, vamo nessa aí caralho, joga tudo mulher Vem, 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 vem Troca de um cinco sec, troca de um cinco sec Troca de um cinco sec Vamo nessa aí, rapazadinha do plantão, tamo junto Eles piquem, plantão do bravo, do Goiabada, valeu Aquelas crocâncias, aquelas crocâncias Valeu Capetinha, valeu Júlia, meu arrozão barba É nóis, valeu Cavanha aqui, valeu Talibã Vamo pra cima meus amigos, vamo embora Olha só, você que tá em casa mozão Afasta o sofazinho, afasta sabe porquê E aí, e aí, e aí, e aí As novinhas da Rocinha gostam de sentar pelada Ai caralho, chama ele, vamo nessa, vem caralho Olha só o seguinte, essa daqui, tá parando tudo no baile Valeu KN, pô, tá dando play pra caralho E é o seguinte, vamo embora aí Te foda na roça, não vi de gal, vai tomando de cima a baixo Te foda na roça, não vi de gal, vai tomando de cima a baixo Porradeira, porradeira Porradeira, porradeira Porradeira Pode, 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 pode com jeitinho Te foda na roça, no vidigão, vai tomando de cima abaixo Pode, 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 pode Vem, vem, vai jogar pra frente, vai jogar pra trás Olha pro teu ex e fala, eu não te quero mais Vem, 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 vem que vem É o L.A., é o L.C., Leozinho, tamo junto Rotando o pa fudê sim Parando tudo na racinha Que ele pique, que ele pique Vambora, vambora, vambora Vem Terra do 5-7 Rocinha, terra do 5-7 Mais terra do 5-7, vem! Cinha, terra do 5-7 Rocinha, menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Vai, 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 vai No chão, vai, vai, vai No chão, mulher Vamos nessa, mulher, caralho, vai Vai, 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 vai Menina, desce Tu tá na Rocinha, nas Terra do 5-7 Vai, 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 vai Menina, desce Tu tá na Rocinha, na Terra do 5-7 Tu tá na Rocinha, na Terra do 5-7 Vai, mano, bravo Vai, goiabada Vai, mano, bravo Vai, goiabada Olha a tropa do Rogério aí Aí, aí Olha a tropa do Rogério aí Aí, aí Tu tá na Rocinha, na Terra do 5-7 Tu tá na Rocinha, na Terra do 5-7 Ô, pitão, beleza, esse é o pico Valeu, família Passa aí do jeito certo Agradecer a presença de todos aí Escutando a sequência É, jogada e saída Bagulho gostosinho Passa aí do jeito certo Valeu, Hulk Valeu, Olive Tamo junto Valeu, rapaziada Até a próxima, vi É isso então Valeu, até a próxima Ah, em breve Tem a sequência Jogada e saída 0-0 2 na pista LC e Leozinho No comando do Puteirão Valeu Tamo junto, rapaziada Botando pra F na Rocinha É nóis mesmo Valeu Vamos pra cima Tima Tima